Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje o gurizada trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Fortnite, galera. Dessa vez aqui pra passar pra vocês mais uma dica. Na dica de hoje eu vou estar ensinando vocês como você pode criar uma base, uma base mais simples e uma base um pouco mais avançada. Pra você que tá começando a jogar o jogo agora não vai ser nada muito impossível. Vai ser uma coisa bem fácil que vai te ajudar com certeza a tá conseguindo ganhar aqui no Fortnite, beleza? Mas antes de começar o vídeo eu queria pedir pra você que por um acaso estiver assistindo e não for inscrito no canal. Por favor, velho, se inscreve no canal aí. Tá tendo vários vídeos de dica de Fortnite aqui no canal. Tá tendo muita live stream. Então se você puder se inscrever vai me ajudar demais. E você vai poder me ajudar também a chegar aos 40 mil inscritos. Tamo pertinho aí dos 40 mil inscritos. Então se você se inscrever vai me ajudar demais mesmo, beleza? Vou dar um pequeno corte no vídeo aqui galera, porque eu vou mostrar ao vivo de como você pode estar criando a sua base aqui, beleza? Então vou dar um pequeno corte. Assim que eu tiver com o lootzinho da hora pra começar a criar as bases aqui, eu já volto. Então aguardem aí. Bom galera, então a gente já tá num lugar aqui um pouco mais distante aqui. Acho que ninguém vai atrapalhar a gente aqui. E logicamente galera, que eu vou estar montando a base aqui com madeira. Porém a madeira é claro que não é o material mais resistente pra você estar criando a sua base. Mas como esse vídeo aqui é apenas um vídeo mostrando pra vocês aqui como criar a sua base. Vai dar pra gente fazer o vídeo com a madeira mesmo, beleza? Essa primeira base galera, normalmente ela é usada mais no final quando você estiver jogando solo galera. Porque você não vai precisar olhar pra vários lados no final. Você vai ter que normalmente olhar mais pra frente e para os lados. E essa aqui é uma excelente base pra isso velho. Mas caso você queira jogar co-op, você estar jogando com seus amigos, essa base aqui já é um pouco melhor. Essa que eu tô criando agora, porque vai dar pra estar olhando atrás e na frente. Então caso você esteja jogando em dupla, um fica cuidando de um lado e outro fica cuidando de outro. Que vai dar muito certo pra você estar criando essa base. Lembrando que essas são bases iniciais pra você que tá começando a jogar o jogo agora. Ainda não manja das construções. Essas são bases mais simples que com certeza vai proteger vocês. É uma base simples como eu falei e vai ajudar vocês a estar ganhando. Agora galera, eu vou montar uma que ela é um pouco mais avançada, mas também é muito fácil de estar fazendo. Essa aqui é mais recomendada galera, quando você estiver jogando em squad. Porque você vai ter um campo de visão muito bom. E essa base que eu vou estar criando galera, ela vai ter dois andares. Então, se eu não me engano, é dois ou três andares, você não toma dano de queda. Então você não vai tomar dano de queda caso você precise sair da base, porque a safe fechou num lugar diferente, beleza? É bem simples. Essa aí é só um pouquinho mais complicada, porque você vai ter que estar editando. Mas se você ver como que eu editei aí, você vai conseguir fazer muito de boa, porque é bem fácil de fazer. E vocês também vão poder ver que o campo de visão dessa base aí é muito bom. Para você estar jogando em squad, beleza? Então galera, essas foram as bases que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo aqui. São bases iniciantes. Essa é um pouquinho, um pouco mais avançada, mas é nada impossível que você não consiga fazer, beleza? Não esquece de deixar o like. Vamos tentar chegar aos 300 likes nesse vídeo aqui, que vai ser muito importante, beleza? Então no mais era isso, eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... Fui!